Música Ex-Presidente da República, Zé Ramazorta, o seu governo ato haridrei naixem, onde protege a escola CIRA, ato labela afeta para desastres naturais. A sexta semana, ex-Presidente da República, Zé Ramazorta, hala o visite da aldeia Kasnafar Sukudare, posto administrativo Veracruz, município de Lili, rodihare na rona direta, povo, nie preocupação. Ia visita, né, Zé Ramazorta, husuba, governo, lihusi, ministério, obras públicas, rodihari, drainagem, nebebele, protege, escola CIRA, ato labela afeta para desastres naturais. Tamba atuir informação, governo se muda a escola Iria Kasnafar, bafate em seluc, tamba escola nirásic, iria aria risco, ba inundação. O chefe aleio, não sei em que aleio. Foi problema, bom dia, arei, inundação, com abril, e o porto, né, quali que a aldeia, né, foi dia, tam, a facu, vai, tudo, mudou-se. Manetam, a laiha, obra, perhalo, dalam, babene, anidia, ouve, canalização, tumba, a morta com moro, e, a rona, que, em cobras públicas, até, tem que mudar a escola, né, aí, se ente muda a escola, tem que mudar a aldeia, a aldeia, a aldeia, a aldeia da escola, em la barra, a aldeia, a aldeia, para concordar o plano o governo de Atumuda Escolane Bafaten Seluk e a comunidade de Barak, Makhela e a aldeia. A comunidade de Barak, Makhela e a aldeia.